Deixa eu mudar aqui de assunto, trazer uma pauta de Santa Catarina onde a Prefeitura de São José comprou 14 fuzis 14 fuzis para a Força de Segurança Pública A informação foi compartilhada e comemorada pelo Prefeito Orvino Coelho de Ávila, do PSD As armas vão ser usadas pela Guarda Civil Municipal 14 fuzis na Guarda Municipal São José hoje tem 250 mil habitantes O Prefeito posou com as armas A gente está vendo aqui a postagem que ele fez nas redes sociais Ele disse que não dá tempo para o crime se organizar na cidade Fuzis do modelo 5.56 T4 da marca Taurus foram comprados pela Prefeitura Eles custam em média 16 mil reais nas lojas online Deixa eu ver se eu consigo aqui rodar esse vídeo Você está vendo aí na sua tela o Prefeito, portanto, apresentando os fuzis O UOL perguntou à Prefeitura quanto as armas custaram aos cofres públicos Aguarda o retorno, aguarda o retorno do Prefeito aí de São José A gente está vendo o Orvino nessas imagens E aí, Tales, o que te parece? 14 fuzis para a Guarda Municipal Isso é um bolsonarista típico Ele não perde a oportunidade de fazer o marketing da violência Não perde a oportunidade O que ele está fazendo é o marketing da violência Se aproveitando de uma enchente, de uma tragédia Para fazer o marketing da violência Da brutalidade, da compra de armas Da arma como solução A única solução que ele vê é arma Arma, arma Agora, eu duvido que esse tipo de compra imediata, assim, tão rápido Tenha seguido todos os parâmetros corretos É muito estranho Será que foi feita a licitação? Será que ele não está se aproveitando do fato de Ah, temos uma enchente, então temos uma emergência E por causa dessa emergência Vamos comprar armas De quem? Do lado do vendedor, do intermediário Não sei Olha, não me cheira bem esse tipo de atitude do Prefeito Me parece propaganda bolsonarista Mas não tem dúvida, Tales E tem outra coisa também Precisa ver se guarda municipal Pode usar esse tipo de arma De arma pesada É absurdo isso São fuzis automáticos aí Que Imaginou, rapaz A cidade de 250 mil habitantes São José é uma cidade média Quase grande Imagina isso aí Na mão de guarda municipal Que não foi treinado para isso E que pode sair por aí atirando E ao mesmo tempo que o Ministério da Justiça Está trabalhando Para desarmar a população Que foi Liberou geral no governo anterior É eterna luta Entre a civilização E a barbárie que nós estamos vivendo Exatamente Santa Catarina O prefeito de São José É E aí